Saudações pessoal do Insider Game Brasil, estamos iniciando aqui mais uma pré-análise deste jogo. Esse jogo é o Sword Legacy Omen. É um game bem interessante com uma proposta que não é muito comum, embora exista jogos do gênero, que é um game de estratégia em turnos, com locais pré-definidos que você pode mover o seu personagem no sistema de células. É bem interessante, eu vou ensinar para vocês como jogar o game, falar um pouquinho da história também e um pouco do meu feedback sobre o início do game aqui. Eu já fiz algumas missões iniciais, a gente vai continuar fazendo algumas missões e eu vou explicando algumas características para vocês. Beleza? Então bora lá. Vou dar um continuo para a gente seguir aqui com o que eu já joguei. Do game mesmo eu joguei pouca coisa, só que assim, o jogo é bem carregado de história, então eu passei um bom tempo lendo diálogos, lendo conversas e arquivos de texto e outras coisas. O que é bem interessante é que o jogo está também em português do Brasil e é um português muito bem escrito, bem gostoso de ler. Terminou o carregamento, a gente clica em continuar aqui. Nós temos um mapa do ambiente onde se passa, a história, diferentes países e a trama é mais ou menos assim. Nós temos o protagonista Uther, que esse cara aqui, ele é o grão mestre do exército do reino principal aqui central, que é o reino de Mércia. O problema é que esse reino, ele foi subitamente atacado pelo reino aqui de baixo, Wessex. Durante esse ataque, que foi surpresa, o nosso protagonista perdeu o rei que protegeria, ou que deveria estar protegendo, e a princesa, a qual ele tinha muito afeto, foi raptada. Então ele agora tenta fugir de Mércia, porque ainda estão sob ataque, ao mesmo tempo que ele deseja recuperar ao menos a princesa, para que o povo de Mércia possa novamente ter força de vontade e conseguir continuar no combate. Só que a gente tem vários reinos aqui, cada um com motivações específicas, interesses específicos nessa trama, e nós temos outros personagens. Na nossa guilda, no nosso time, além do Uther, nós temos também o Merlin, que é um sábio mágico, um mago. Ele tem alguns conhecimentos que não ficam muito claros aqui no início da história, mas parece que ele está guardando segredos aqui. E ele também tem umas premonições sobre alguns ocorridos. Outro personagem que nós temos aqui é o Duane. O Duane, ele é como se fosse um dos ajudantes, principais ajudantes, aliás, do nosso protagonista, que é o Uther. E por final, nós temos a Gwen, que é uma ladra que nos ajuda a escapar do exército inimigo no início. A gente precisa liberar ela para poder abrir a porta para a gente, e essa é uma característica legal que tem nesse jogo, porque esse jogo mistura um pouco de exploração, além do que eu já disse para vocês, da estratégia em turnos. Antes de falar mais sobre essa tela aqui, e especificar alguns pontos, bora da progressão na nossa aventura, e fazer pelo menos o combate, para vocês verem como é o combate, sentirem como é o combate, e depois a gente fala sobre status e coisas que a gente pode liberar ou melhorar nos personagens, beleza? Apenas reforçando, a gente tem muito texto aqui, por todo lado que a gente vê, né? E tem uma coisa legal que cada personagem aqui guarda um resuminho, que é bem interessante de se ler. Então caso você vá jogar o game, não deixe de ver esses detalhes, né? E ler esses textos que o jogo esconde, né? Entre aspas. Não está escondido, mas se você não for atencioso, você pode acabar deixando passar batido, né? Que seria meio triste. A não ser que você não tenha paciência para ler. Mas vamos lá, vamos para a nossa missão. Estamos indo para Nortumbria, na cidade de York. Né? Nortumbria, eu acho que é o país, né? Cidade de York é uma das regiões dessa província. Uma cidade que já foi muito rica, mas agora está sofrendo. Então a gente vai ter um pouquinho de história aqui, a gente vai dar uma resumidinha, para não tomar muito tempo de vocês. Vamos iniciar a missão. Aqui eu tenho que escolher qual o elenco que vai para a batalha, né? Escolha os seus heróis. Eu só tenho quatro slots e só tenho quatro heróis, então por enquanto eu não tenho muitas escolhas. Mas em algum momento a gente vai ter outros heróis e a gente vai ter que selecionar melhor quem é que vai e quem não vai para o combate. Vamos dar um pronto aqui e bora para a nossa batalha. Recepção calorosa. Pelos deuses, este lugar está um inferno. O que aconteceu aqui, não sei, mas não foi nada de bom. Fiquem juntos. Então vamos explorar um pouco dessa região aqui que não está muito legal e tem gente morta e negócio cabuloso, né? Então aqui a gente está no modo exploração. A gente pode tirar e colocar o zoom. A gente tem esse gráfico 3D aqui meio céu cheio, interessante. Quase que como um cartoon, né? Um desenho animado. Nós temos pelo mapa alguns pontos para avistar, para visualizar e interagir. Corpos empilhados não é a coisa mais bonita que a gente se vê por aí, né? Estão suspeitando que talvez seja de algum tipo de maldição. Bom, a gente tem objetos na tela que a gente pode eliminar para abrir caminho. Nesse objeto aqui veio até um recurso. Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Olha só, encontramos kit de acampamento. Pegar tudo. Temos um baú aqui. Abre o baú. No baú temos dinheiro e um anel. Anel de coragem de cavaleiro. Aumenta a determinação. Então eu já vou equipar ele já. Clico aqui em cima no inventário do grupo. E a gente tem quatro slots de equipamento. A gente tem arma, armadura, artefato e artefato. O artefato é o que mais varia. Por exemplo, o anel, ele vai ocupar espaço do escudo ou do elmo, se eu quiser colocar nesse personagem. Vamos ver se eu coloco em outro cara aqui. Já que ele não tem nenhum artefato. E aí eu coloco o anel, ele ganha um pontinho aí de determinação. Tem um colete melhorzinho aqui também, eu vou equipar nele? Não posso. Por quê? Porque alguns equipamentos só funcionam com determinadas classes. Ou personagens. Ou seja, esse daqui só a ladra pode equipar. Ela tá usando agora uma roupa que dá zero de defesa. Então eu vou colocar uma que dá pelo menos um ponto de defesa. O interessante desse RPG aqui é que nós começamos com status bem baixos. E não parece que vai escalar muito rapidamente esses números. Então a gente tem 5 barra 8 de HP, 5 barra 5 de ataque, 10 de energia ou pontos de ação. Não são números exorbitantes. A faquinha dela aqui dá mais um de ataque apenas. Então pelo menos no início aqui você não tem aqueles números absurdos de 100, 200, 1000, 2000, etc. Essa região eu não explorei ainda, mas eu acredito que não vai ter muitos segredos aqui pra poder resolver o que tem pra resolver aqui. Está rolando uma doença bem maligna aqui. Tem muita gente morta, cidade completamente desolada. E agora parece que encontrei alguns inimigos. Tô fazendo o quê aqui? A área está fechada. Você não é da guarda para me dar ordens. A guarda não existe mais, chapa. Daqui a pouco nem você. É, o cara tá bravo. Aqui o jogo já tá dando uma dica que tem um líquido obscuro pelo mapa, Nigredo, que deixa nosso personagem lento por duas rodadas. Então tem que tomar cuidado pra não pisar nesse líquido escuro. Então aqui vocês podem ver mais ou menos como é o esquema da batalha. A gente tem aqui o vaso com o elemento ruim, os inimigos e os heróis. Cada movimento que a gente faz, não só para andar no mapa, como para atacar ou usar alguma magia, a gente gasta pontos de ação. Esses pontos de ação são mostrados aqui em cima, no topo. Então a gente tem 6, 8, 8 e 10. A gente pode terminar a nossa rodada assim que a gente gastar todos esses pontos ou antes disso, caso você não queira gastar todos os pontos. Uma vez gasto, você passa a sua vez e então os adversários farão os movimentos. O jogo falou desse vaso que tem o Nigredo e o Merlin, ele tem uma skill interessante de empurrar objetos. Vamos ver se ele consegue empurrar então esse vaso pra cima dos adversários. Então aqui embaixo nós temos as skills. O Merlin tem o ataque com o cajado, por enquanto, né? Ele tem o teleporte e tem também essa skill de empurrão que ele não começa com ela. Eu que adquiri essa skill. Vou usar ela aqui. Vamos ver o que vai acontecer. É, eu joguei o vaso, mas o vaso não quebrou. O Merlin, ele é meio fraco de defesa. Por isso, farei ele voltar um pouco pra ele não ficar exposto. Então eu voltei com o Merlin, onde ele estava. O lanceiro aí tem um alcance maior. Vamos ver se ele consegue quebrar o vaso que tem essa substância obscura. Uma distância legal. O lanceiro, no caso, é o do Anny, tá? Então ele tem um ataque de lança e ele tem um empurrão. Ele vai ter que dar um passinho mais à frente. Vou dar um ataque aqui. Vamos ver qual vai ser o resultado. Quebrei a substância obscura. E agora, ó, os inimigos estão mais lentos, estão mais fracos. Vou retornar um ponto aqui com ele, que é o que ele pode fazer. Virar aqui a posição dele, tá vendo? Eu posso virar a posição mesmo, que ele não tenha mais pontos. Tem que ficar de frente pro adversário, né? Pra aumentar as chances de defesa ou diminuir a quantidade de dano que recebe. Ser atingido por trás é muito ruim. Vou pegar o Uder. O Uder é ruim, mano, porque ele tem pouquíssimos passos. Eu vou colocar ele até aqui, ó. E vou botar ele no modo alerta. A gente gasta três pontos de ação pra isso. E ele cria essa área dourada, tá vendo? Quando algum inimigo passar nessa área dourada, ele vai atacar. Então é meio que, ó... Tô aqui, hein? Se passar, leva um safa, não. Então eu vou preparar ele aqui, que é o melhor movimento que eu posso fazer nesse momento. Porque, como eu disse, ele tem poucos pontos de movimento. Poucos pontos de ação, na verdade, né? Não é só o movimento que é limitado. É a ação que limita todo o resto. Com a assassina, eu farei a mesma coisa. Ela tem muitos pontos. Ela é meio frágil e leva dano com facilidade. Por isso que eu até não vou muito longe com ela. Vou com ela aqui, ó. E vou colocar ela em alerta também pra atingir qualquer um que apareça aqui de frente. Com isso, eu encerrei a minha rodada, né? Todos os personagens estão com seus pontos esgotados. Pra pular a rodada, eu tenho que clicar na ampuleta aqui embaixo. E aí vai ser a vez dos adversários que... Lembrando, eles estão sobre um líquido negro, o que faz com que eles fiquem mais fracos. Então vamos lá. Vamos ver o que os inimigos vão fazer. É, um deu um disparo de longe. Que causou um dano zoado na nossa personagem. Ele tá tentando andar aqui, mas tá meio ruim. Conseguiu andar e vai atacar quem? Não atacou ninguém. Ele gastou todos os pontos andando. Não conseguiu fazer mais nada de especial. Aqui, ó. Ele vai levar dois ataques. Porque ele chegou naquela área de alerta que eu tinha falado pra vocês. É, na verdade ele não levou ataque da assassina. Ou da ladra. Provavelmente porque ela foi atingida à distância. A assassina não tá muito bem nas pernas. Então o que eu vou fazer com ela? Vou mandar ela dar dois ataques. Um ataque, o cara defendeu. Segundo ataque, o cara levou. E agora eu vou fugir com ela daqui. Porque ela tá com pouquíssima vida. Vou usar todos os pontos que ela tem pra poder fugir. Tá aí. Fugiu com sucesso. Com o Under, dou um passinho pra cá. E acerto a cabeça dos adversários. Vou acertar esse maluco aqui. Ele defendeu. Filho de uma mãe, né? Mas que menino bonitão. Posso dar um empurrão com o escudo. Um empurrão só causa dano se tiver um adversário, uma parede ou um objeto de encontro com uma pessoa. Ou o objeto que eu estiver empurrando, etc. Né? Então eu vou empurrar o cara aqui. Ele vai acertar o outro amigo. Levou um dano. Mas foi um dano bem baixo. Agora é hora do lanceiro fazer a festa, né? Eu espero que ele consiga matar os dois adversários. O que provavelmente não vai ser uma tarefa muito fácil. Acertou um muito bem acertado. Ele pode usar mais uma skill. E assim será feito. Boa. Inimigo assassinado. Lanceiro não tá muito bem, cara. Eu não sei o que eu vou fazer com ele. Eu acho que eu vou voltar um pouco. Ou não. É um momento estratégico, né? Tem que saber o que eu vou fazer. Mas eu vou usar um outro recurso. Tem um recurso aqui, que é a determinação. Quando a gente usa a determinação, o personagem ganha dois pontos extras de ação e mais alguns bônus de ataque. Eu vou ativar isso aqui. Pra ganhar o bônus de determinação. Mas eu não posso mais usar isso durante a exploração desse mapa. Isso aqui só vai resultar quando a gente terminar esse mapa. Um recurso, né? Tem que ser usado com sapiência. Vou dar um passo adiante. Tentar acertar o cara aqui com um golpe mortal. E... Eita! Deu certo, nossa! Foi um ataque de perder a cabeça. E aí sim, tudo que eu posso fazer é aguardar. Será? Deixa eu ver. Alguém tem pontos sobrando? O Merlin. Ah, tem o Merlin, né, meu? O que eu vou fazer com o Merlin? Eu não sei. Merlin, o que eu faço contigo, meu querido? Ele tem teleporte. Vamos dar um teleporte. E jogar esse cara aqui, que é um cara que ataca à distância, pra perto dos heróis, né? Só pra zoar mesmo. Ele levou um pouco de dano porque ele encontrou o objeto no meio do caminho aqui. Posso ainda dar uma batida na cabeça dele. Beleza. Agora sim, passar a rodada que eu posso fazer. O menino aqui levou um hit. Tá correndo riscos. Mandar o cara andar aqui vai ser ruim. Porque, ó, vou perder PA por pisar no líquido negro, né? Só posso dar um passo. E foi o que eu fiz. Fiquei de frente com o adversário. Doane tem pouquíssima vida. Vou mandar ele voltar. O Wayne também não tá muito boa, né? A nossa ladra. Mesmo assim, eu vou deixar ela aqui pra uma possível investida na próxima rodada. Pra finalizar, sobrou o Merlin pra descer as pauladas na cabeça do inimigo aqui. É tudo que ele pode fazer nesse momento. Uma paulada. Tá velho briguento. Eita velho briguento. Nossa, paulada. Próxima rodada, hein? Ele vai atacar a assassina, né? O que ele vai fazer? Ele atacou o Merlin. Tá, mas ele tá quase destruído e aniquilado. Agora encerrar a batalha. Colocar o Merlin pra dar mais uns cascudos. E tá aí. Merlin vence a batalha na base da paulada. Agora eu posso pegar. Pegando alguns recursos. Agora o que tá me preocupando é a vida dos bonecos, né? Estão com ferimentos que podemos categorizar como sérios. Explorando mais adiante aqui a cidade. E temos um encontro aqui com vários inimigos. Então temos aqui o Padre, que é um novo personagem que aparece. Ele estava fazendo uma reza aqui para os corpos em combustão. Sendo purificados pelo poder do fogo. E o interessante, ó. É que ele tem um poder de cura. Como nossos aliados não estão muito bem nas pernas. Vamos tentar usar esse recurso de cura aqui pra ver como é que é. Quem tá precisando mais de cura é o Duane, né? Lanceiro. Mandei a cura pra ele. Uma coisa interessante é que a gente pode empurrar inimigos de penhasco. Então, por exemplo, aqui tem um inimigo que tá bem na beirinha do penhasco. Vamos tentar mandar ele para outra dimensão aqui. Peguei a skill de empurrão e... Falou! Menos um no mundo. A gente tem muitos inimigos aqui, né? Quanto mais rápido a gente eliminar os nossos adversários, melhor. Não vou pra cima com tudo porque nossos aliados estão com pouca vida, né? Deixar assassino alerta aqui. E o... Ops, ops, ops. Quase fiz besteira. E o lanceiro alerta aqui. Só que aqui eu vou colocar ele pra defender o Merlin. Bom, acho que já posso passar essa rodada. Bora lá. Ok. O cara veio perseguir o velho aqui no cantinho, hein? Caramba. Dois? Os caras não gostam do padre. O cara vai receber um ataque aqui porque chegou muito perto, né? E ele tem muita vida esse maluco aqui. Vou ter que mandar o Merlin lá pro canto ajudar o outro velho, né? São os dois velhos se ajudando. Já que o Merlin tem o teletransporte. Teleporte feito. Vamos mandar ele empurrar o carinha aqui. O Rick vai empurrar o velho também, né? O outro velho. O padre. Não é isso que eu quero. Padre, dá um passinho pra trás aqui, por favor. Aí. Desceu o cascudo no cara aqui. Um belo cascudo. Manda mais um. Ele defendeu dessa vez. O Merlin pode dar um cascudo. Que acertou. E um empurrão. Bora. Derrubei o cara. Matei ele aqui no barril com água. Agora vou juntar todos os heróis aqui pra atacar muito esse Brutamontes que tá aqui. Com ataque normal mesmo. Um ataque. Belo. Pelas costas, né? Causa mais dano. Mais um ataque. Maravilha. Agora vou deixar a personagem voltar um pouquinho. A faca da assassina causou sangramento no nosso adversário. Quer dizer que ele vai ficar perdendo vida por algum tempo aí. Com o guerreiro aqui eu posso ir pelas costas. Bater. E empurrar contra o barril. Provavelmente vai acabar com ele. Pega aqui o empurrão. E empurra. Ah, ele é imune ao empurrão. Ele é muito pesado. Pois é. Gastei pontos. Vamos perfurar ele aqui com a lança. Deu certo. Derrubamos mais um. Muito bom. E ele tinha uma roupa legal. Aqui pra gente, hein? Dá um ponto extra de defesa. Vou posicionando o lanceiro já pra ir buscar esse cara que ataca a distância, né? Que tá quietinho ali na dele. Coloquei o Merlin mais pra trás aqui. E vamos ver o que acontece. Turno do inimigo. O cara que ataca a distância não chega perto. E o cara que foi atacar o Merlin. Quase matou. Se atacar de novo vai matar. Nossa, o Merlin se defendeu. Nossa, o Merlin quase morreu. Já tá na minha rodada de novo. E agora é descer paulada nesse cara. Agora até não puder mais, né? Começar com o Félix aqui, compadre. Beleza. Causou bastante dano num ataque. Segundo ataque. Belo ataque. Vamos lá, Merlin. Termina de descer a porrada nesse cara. Boa, Merlin! Falta só o carinha que ataca a distância agora. Tem que me esconder, né? Porque ele ataca a distância. Talvez atrás dessa caixa eu esteja seguro. Colocando todos os personagens aqui de perto do adversário. Mas de uma forma que eles consigam se defender. Passei a rodada. Ok. Ele tá meio louco, né? Da cabeça. Falou, morra! Gritou. Ele tentou dar um ataque aqui, mas conseguiu me defender. Ixi, mas levei mais uma. A flechada feia. O cara vai atacar mais de novo. Caramba, o cara tá malvado, hein? Hora do ataque, né? Mandei a ladra lá pra cima dele. Vai dar uma facada nesse maluco aí. Boa. Agora é hora do lanceiro. Nessa distância ele consegue dar dois ataques de lança. Foi um. Ah, boa! Tá aí. Vitória. Meio apertadinha, mas foi vitória. Estamos então com um novo aliado no nosso time. Aqui tem recursos pra gente coletar. Deixa eu ver se não tem mais recursos em algum lugar da região aqui. Era sinistra pra explorar, mas nenhum item escondido. Vamos embora então dessa cidade maligna. Ao encerrar uma região, a gente tem toda essa contabilização aqui de atos, né? Pra ganhar um bônus aqui de dinheiro. Vamos avançar. Salvando progresso. Maravilha. E agora a gente vai ter uma história, né? Conversando com o padre. Então, ó. A gente conclui uma missão. Aí tem uma conversinha. O padre explicou um pouco dos motivos dele. Se juntou a turma. E a gente tem aqui, então, mais algumas áreas para explorar. Olhando aqui nos status. Então agora a gente tem cinco personagens pra nos acompanhar. E bem, uma coisa bem interessante que a gente pode fazer aqui é conseguir novas habilidades. Por exemplo, esse empurrão aqui do Merlin. Nós não tínhamos ele de padrão, né? Eu adquiri por aqui. A gente gasta certos pontos chamados renome. Esse renome é uma pontuação que fica disponível para todos do grupo, né? É um número só. Como se fosse uma moeda extra. Assim como a gente tem 69 de ouro, a gente tem 74 de renome. E esse renome é o que a gente utiliza pra poder ter novas habilidades. Por exemplo, o padre, ele parece bem importante. Habilidades curativas são interessantes. Vamos ver se ele tem mais alguma habilidade curativa aqui interessante, né? Então ele tem o solo sagrado, ele tem abençoar arma, palavra de salvação, abençoar arma, fraqueza e maldição. Então cada um desses daqui é uma habilidade diferente. Cada uma com uma pontuação diferente também, né? Com custo diferente. Por exemplo, o solo sagrado custa 20 pontos de renome. Já a maldição custa 60 pontos. Então essa habilidade aqui de abençoar o solo parece ser interessante pra ter um bônus de vitalidade. Embora seja um pequeno bônus. Então eu vou clicar aqui, ok. A gente ganha a habilidade, eu clico e arrasto ela aqui pra nossa barra de habilidade. Vamos inclusive pegar mais alguma habilidade contra o personagem. Vou pegar uma skill passiva aqui da assassina que tudo, todos os ataques dela tem uma chance de envenenar. Então é algo interessante. Passiva é uma skill que fica ativa sempre com ela. A gente não precisa gastar, não precisa utilizar ela, né? Pra ela funcionar, pra ela acontecer. Então eu vou pegar aqui 40 pontos. É muita coisa, mas adicionei. E agora nossa assassina tem chance de envenenar os adversários. Essa é uma parte muito importante do jogo, né? Escolher bem as suas técnicas. Outra coisa interessante, ó. Colocar aqui embaixo as poções, pra que a gente possa usá-las durante o combate. Caso exista esse interesse, né? A gente tem uma roupa nova, pode ser equipada no nosso guerreirinho aqui. Vou equipar ela porque ela tem um bônus de defesa. E é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Esse daqui foi o Sword Lagans Roman. Uma pré-análise aqui, explicando os conceitos do jogo e do que se trata. Como jogar, algumas dicasinhas, né? Espero que tenha sido útil pra vocês. Acompanhe a gente nas redes sociais. Link pro nosso grupo no Facebook. Link para a nossa comunidade no Discord. Perfil no Twitter, no Instagram. Na descrição do vídeo. Deixe sugestões de jogos que vocês querem ver para esse quadro. E espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo! Tchau, tchau!